A imposição do direito autoral imoral é crime organizado, é um crime organizado contra a humanidade. E eu não vou dizer que são piratas eles, porque os piratas não contavam com o apoio dos Estados. Eles são corsários, que eram os piratas que agiam com a autorização do Estado. Por que que eu digo isso? O direito autoral nasceu com uma ideia para trazer benefício à sociedade. Quando eu falo que eu sou contra o direito autoral, a pessoa fala, pô, mas e como é que o autor vai ganhar dinheiro? Muito simples. O autor, quando ele compõe a obra dele, seja escrita, seja musical, seja cinematográfica, qualquer tipo de obra, só ele tem a obra. Ninguém mais tem a obra. Ele pode vender por quanto ele quiser, se ele achar alguém disposto a pagar. Não precisa de direito autoral para isso. O direito autoral é absolutamente desnecessário para o autor poder vender a obra por quanto ele quiser. Então, agora, criaram um mito. É um mito, é uma mentira generalizada em que muita gente acredita que o autor precisa de um incentivo. Não é o autor que precisa. São esses grupos econômicos que fazem a intermediação e que exploram os dois lados. Eles precisam dessa intervenção estatal no livre mercado. Eles precisam disso. E eles não têm o direito de fazer isso. Direito, não juridicamente falando, mas é imoral fazer isso. É imoral se opor ao compartilhamento. O compartilhamento é a base da sociedade. Se a gente não pode compartilhar as nossas experiências, não pode compartilhar as nossas histórias, não pode compartilhar o brinquedo que levou para a escola, não pode compartilhar a história que ouviu, o filme que assistiu. Cadê a sociedade? Como é que você pode viver em comunidade sem compartilhar? Hoje, quem compartilha é taxado de criminoso. É taxado de... É comparado a quem ataca um navio, saqueia a carga, mata a tripulação ou escraviza a tripulação. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Compartilhar é bom. Atacar navios é ruim. Quando alguém falar em pirataria, Quando alguém me pergunta o que você acha da pirataria, atacar navios é horrível. Não, mas a pirataria de música. Eu acho que é possível, talvez, os piratas quererem atacar navios tocando música muito ruim. Mas não ia dar certo. Mas não, eu estou falando de contra-facção. Ah, eles estão atacando navio com armas falsificadas. Não, estão tentando confundir a cabeça da gente. Estão tentando dizer que compartilhar é feio. Porque, tadinhos dos autores, né? A gente já não dá nada para eles. Vocês que têm que dar dinheiro para eles. Né? Diz a indústria. Vou virar aqui e falar com ele. Não é brincadeira. Gente. O direito autoral Nasceu Para benefício, não do autor, Mas da sociedade. A sociedade Concedeu Decidiu conceder um monopólio Para os autores. A título de incentivo. Para dizer, olha, Eu vou deixar você fazer uso exclusivo da sua obra. Porque, Entende-se na jurisprudência brasileira, Na história do direito, Na linha que o direito brasileiro segue, Que toda obra pertence à sociedade. Quem fala em propriedade Sobre obras, Está tentando confundir. Está tentando reescrever a história. Porque as obras todas Pertencem à sociedade. E a sociedade Achou, Considerou Que conceder um monopólio Ao autor Seria benéfico Para a sociedade. Porque aí os autores Criariam mais obras. Talvez Dois séculos atrás Tenha funcionado. Hoje A gente vê O florescimento De uma cultura Independente Desses mecanismos De financiamento. Uma cultura Muitíssimo mais rica Do que a cultura Censurada Por aqueles que mamam Dos autores E da sociedade. E que exigem, Demandam E fazem acordos Às escondidas Para roubar Da sociedade O pouco Que resta. A gente não pode Deixar Isso acontecer. A gente não deve Tolerar Esse tipo De abuso. Em vez de Aumentar O escopo Do direito Autoral Se não der Para acabar Com ele O direito Autoral Imoral Vamos lutar Para diminuir Para aumentar O que a gente Pode fazer. Porque o contexto Mudou. Dois séculos Atrás Copiar Era muito Difícil. Abrir mão Disso Em favor De acesso A mais Obras Fazia sentido. Hoje Não faz mais. O contexto Mudou. E não é Uma meia dúzia De indústrias Dizendo Oh, mas vocês Precisam Preservar O nosso modelo De negócio Que deveria Convencer a gente. É a sociedade Falando Escuta Eu não quero Mais fazer Esse sacrifício Por vocês. Acabou. A sociedade Está demandando Isso. Mas tem Governos Vendidos Que aprovam Planos Diferentes. A gente Não pode Num país Democrático Ver uma coisa Dessas Acontecer. Fora Direito Autoral. Boa tarde Essa mesa É com a palavra As comunidades O nome Então eu vou Tentar representar Aqui Vou falar Como um Espectador Como um fã Como uma pessoa Que assiste Obras audiovisuais Ouve música E Baixa elas Na internet O meu ponto É bem simples Eu vou explicar A ele Que eu acho Que é o seguinte A pirataria Hoje Seja ela O compartilhamento Legal de arquivos Hoje Seja ele Via P2P Ou seja Comprando numa banca De camelô Ele acontece Não é Nem porque É de graça Ah eu vou baixar Aqui porque é de graça E o DVD está caro Ou nem porque é mais barato No caso de um DVD pirata Ela acontece Simplesmente porque O serviço Que esses caras Oferecem pra gente Sejam eles Os camelôs Sejam eles As comunidades P2P São muito melhores Do que a indústria Fornece pra gente E olha que loucura isso Por exemplo Eu assisto Lost Eu não sei quantas pessoas Aqui assistem Lost Lost é uma série incrível Tem fãs no mundo inteiro O negócio te deixa vidrado E quando ele passa Nos Estados Unidos Semana que vem Dia 2 Começa de novo Outra temporada No dia seguinte Algumas horas depois Eu posso assistir Aqui no Brasil Em alta qualidade Com legenda em português Algumas horas depois Agora vamos pensar Se eu tivesse Se eu não fosse fazer isso E fosse esperar a alternativa Oficial Alternativa legal pra fazer isso Eu podia ou esperar um ano E assistir na Globo Com propaganda Dublado Eu podia pagar Eu podia pagar não sei quanto Eu podia pagar não sei quanto pra uma TV a cabo E mesmo assim não é a mesma programação Ia ser depois de um tempo Eu podia esperar dois anos e comprar um DVD a 150 reais E porra E porra os caras A hora que eu quiser A hora que eu quiser E a indústria Vem falar pra mim Que não Você tem que esperar um ano E assistir dublada Com propaganda Olha a diferença Então não é porque é mais barato Não é porque é de graça É porque é melhor É muito melhor Não é um pouco melhor É mil vezes melhor Eu assisto na hora Um pouquinho depois Esse graça É que nem ver jogo de futebol reprise Eu não quero ver Lost daqui a seis meses Depois todo mundo me contou O que aconteceu já Eu quero ver depois Logo em seguida E aí o meu ponto é o seguinte Essa indústria Ela não está ganhando dinheiro Porque não quer Porque se ela conseguisse E eu acredito que Com o dinheiro que eles têm Eles conseguem oferecer um serviço melhor Do que um bando de meia dúzia de adolescente Que faz a legenda em casa E outros que copiam da TV E vem aquele negócio Aparecendo as propagandas da TV Embaixo no meio do episódio Eles conseguem fazer melhor que isso Eles conseguem fazer melhor Oferecer um serviço melhor Do que essas comunidades Se eles quisessem E aí eu proponho até um desafio Para essa indústria Para ela experimentar isso E ver se consegue Porque aí eu quero fazer uma divisão Bem pontual Que é a seguinte Normalmente quando a gente fala Em direitos autorais A gente coloca no mesmo bolo Ah música Ou filme Eu não sei o que Eu acho que tem uma diferença Bem grande Entre música E audiovisual E filme Porque música Se o cara quiser E se o cara conseguir Ele consegue Produzir uma sinfonia do Beethoven Sozinho em casa No quarto dele Agora audiovisual Um filme Você não faz sozinho No teu quintal Você precisa Por mais simples que seja O filme Você vai precisar De alguém para segurar a câmera E alguém para ficar na frente Essas são duas pessoas Se for um pouquinho Oi? Eu não sei que você seja No Glória É Não sei lá E você precisa De alguém para segurar a câmera Alguém para segurar a luz Alguém para fazer Você precisa de mais gente Você precisa de mais equipamento Você precisa de mais Grana no fim das contas E em outro sentido Sempre vai ter espaço E sempre vai ter público Para mega produções Como Lost Ou como Avatar Ou como qualquer coisa Isso tem apelo E vai ter público E vai ter Desde Avatar Até o documentário Que o cara faz Sozinho na casa dele Tem um universo De tamanhos E de dimensões De indústrias Que produzem audiovisual Mas que todas elas Precisam e demandam Um investimento muito maior Do que investimento Produzir uma música Claro, também existem Mega produções em música Só estou querendo Colocar uma divisão De que Essas mega produções Audiovisuais Que tem Que sempre vão ter público Precisam de mais grana mesmo E aí O meu desafio é o seguinte Se Os caras que produzem Lost Por exemplo Assim que acabou De passar o episódio Na TV Em primeira mão Colocassem No site do Lost Não num site qualquer Lá num site oficial Um download Gratuito Gratuito não A 50 centavos A 1 dólar Mas sem DRM Livre Os caras iam vender Muito Iam vender muito Por quê? Primeira coisa Facilidade Torrent Funciona É lindo É lindo É muito bom Mas para muita gente Para a maioria Das pessoas É um bicho Muito complicado Porque tem que baixar Um arquivo Que é ponta Você baixa Aí você abre Em outro programa Que não sei o que E aí tem um monte De releases X, V, T, O Exe, TV Não sei das quantas 720 Um monte de opção É complicado Eu conheço um monte de gente Que é ou o namorado Que baixa Ou é o amigo Que baixa É complicado Se eu Para a maioria Das pessoas Que simplesmente É usuário De computador Tivesse uma facilidade De ir lá E clicar em download É muito mais simples Outra Segurança Para a maioria Das pessoas Que usam Windows E tem que ficar Com medo de vírus E sabem Que nos torrents O cara tem que abrir Uma página torrent Tem uma propaganda De site pornô Do lado E não sei o que É um negócio complicado Para a maioria Dos usuários Ainda é um bicho Meio estranho No negócio de torrent Então se o cara Tem facilidade De segurança Vai lá baixar A 50 centavos Eu acho que ele baixa Garantia de qualidade Mesma coisa Torrent Tem um milhão De releases Tem o release 720p O release HDTV Não sei das quantas O release XVTO Um monte de coisa Que o cara Que só quer assistir Não sabe Entendeu Então tem que perguntar Para um amigo Ele depende de alguém Que seja Um amigo nerd Para dizer para ele O que ele tem que fazer Quem é fã da série Só não consegue assistir Aquilo ali E outra coisa É disponibilidade A quarta Que é o seguinte Também Torrent tem muita coisa Lançamento Mas vai procurar Um episódio Antigo Ou um filme Muito antigo Que não saiu Já é difícil achar Nem sempre você consegue Ou tem um seed Que fica lento Para caramba Então O meu desafio É se esses caras Pegassem e fizessem Um serviço de download Pago Barato Muito barato Mais bom Ou seja Se eles conseguissem Oferecer um serviço Melhor Igual ou melhor Ao das redes P2P Ou dos piratas Eles tem mercado Estou falando da indústria audiovisual Aqui Cinema Até porque agora O cinema e a TV Estão cada vez mais perto Essas séries de TV Tem produção cinematográfica As pessoas agora Têm tela de Quantas polegadas Na sua casa lá 50 polegadas Em casa O cinema está chegando Para dentro de casa Então as coisas estão ficando E essa produção cinematográfica Que é cara Vai continuar acontecendo E se eles conseguissem Oferecer um serviço De distribuição Melhor do que o P2P Eles conseguem ganhar dinheiro Eles não ganham dinheiro Porque não querem E aí eu fiquei pensando nisso E fiquei pensando na verdade Que essa indústria Tem que se libertar também No fim das contas Porque ela também Depende de intermediários Quando a gente fala Que um músico Depende de gravadoras Os estúdios Que são esses caras Que tem uma câmera ferrada Que tem iluminador bom Que tem diretor de fotografia Que tem ator Que tem lente Que tem iluminação Que tem uma porrada de coisa Esses caras Estão na lógica industrial ainda E dependem de uma indústria intermediária Que eles não conseguem Se desvencilhar Porque são eles mesmos Por exemplo Você pega A Universal Aqui no Brasil Ela é distribuidora só E ela distribui DVDs Esses caras Não ganham dinheiro Com um DVD Que vende na Saraiva Para usar o final DVD que custa 30, 40 reais Para eles No fim das contas Eles tem um lucro Muito pequeno E vende muito pouco Eles ganhavam Eles ganhavam Ou ganham Dinheiro com a locadora Vocês sabem que Quando lançam um DVD Você tem um período De uns 3 meses De exclusividade Que as distribuidoras Só vendem para a locadora Depois de 3 meses É que abre para o público E um CD Um DVD que custa 30, 40 reais Em uma loja Para o público final Para uma locadora Custa mais de 100 reais E elas compram Mais de uma cópia Então é ali Que eles ganham dinheiro Então eles ainda Estão amarrados Nesse modelo Eles ainda acham Que tem que vender DVD Para a locadora Eles ainda acham Que dependem Nesse intermediário Eles não conseguem Falar com o público Direto Que é o fã Da série E vender o arquivo De vídeo Direto para eles Então a minha opinião E vou se encerrando aqui É essa Que se os caras Conseguissem oferecer Um serviço melhor Ou igual Ao P2P Ao Pirata Eles ganhariam dinheiro Eles estão perdendo dinheiro Não estão ganhando Porque não querem E acho que esse Que tem que ser um modelo Adotado cada vez mais Pelos estúdios Que eu espero Que surjam cada vez mais Estúdios de produção Menores Produzindo conteúdo bom Filmes, séries Seja o que for E que daí Distribuam diretamente Para o público final E é isso aí Eu? Boa tarde Todo mundo Eu sou Pablo Capilela Do Espaço Cubo De Cuiabá E do Circuito Fora do Eixo Assim como Alexandre Quando me chamaram Para falar de direito autoral Eu falei Tá bom O que eu vou falar Mas eu acho que também Para não chover no molhado E sair um pouco Da discussão Da ressignificação Da visão da indústria Em relação ao direito autoral Eu acho que Para trazer uma pimenta Também para o debate Eu acho que a gente tem Que discutir também A ressignificação Do indivíduo Que debate o direito autoral Eu acho que hoje A gente tem Um foco muito forte Na discussão Do produto No direito autoral Ao invés de discutir O processo A gente discute Muito o interesse Do usuário Ao invés de discutir Quais são os valores Que esse usuário Deveria estar debatendo Para chegar a uma conclusão De qual que é a visão dele Em relação ao direito autoral É porque Que eu falo isso Eu acho que a gente Tem uma experiência Na música Por exemplo Que a gente Aí coloca ali A comunidade da internet Quem tentou trabalhar Primeiro uma territorialização Como que a gente Ia trabalhar A ressignificação Da visão do indivíduo Em relação a comportamento Antes de pensar O direito autoral É comportamento Como que ele se entendia Como um agente Dentro desse processo todo De troca E de atuação conjunta E dentro disso A gente começou a conectar Algumas ações comuns No Brasil inteiro Existiam coletivos E esses coletivos De cultura livre Em cada uma dessas cidades De tecnologia social Eles começaram A dialogar Começa um movimento Ali em Cuiabá E aí Concomitente ao movimento De Cuiabá Começa um movimento Em Uberlândia E começa um movimento Em Goiânia E um movimento Em Brasília E a gente começa A construir uma rede Com esses coletivos Qual que era o objetivo Inicial Entender O que cada um Desses coletivos Estava trabalhando localmente No primeiro momento Era a música Cada um produzindo Seu festival Trabalhando com as suas bandas Produzindo conteúdo De divulgação Desses artistas Desses festivais E a gente começou A pensar alternativas De estabelecer Uma rede nacional Que deixasse de pensar Único e exclusivamente Na música Como produto Como eu disse No primeiro momento E começasse a pensar Em qual o novo processo Que a gente poderia Consolidar Para a música do país Então pouco a pouco A gente foi entendendo Que para a gente Conseguir se desprender E conseguir construir Um processo horizontal A gente tinha Que entender Que aquele modelo Antigo Ele tinha ruído E que agora A gente tinha que trabalhar Na perspectiva do risoma Não adiantava nada mais A gente pensar Naquela perspectiva do tronco Com os seus galhos E a gente tinha que pensar Na grama Como que a gente poderia Trabalhar de forma horizontal E nisso a gente começou O nosso primeiro grande desafio De comportamento Que era o que? Como que esses jovens De 17 a 22 anos Poderiam começar A trabalhar em conjunto Dentro de um coletivo E esse coletivo Não ia ter dono E que o cara Que entrou um ano depois Poderia entrar Protagonista Do mesmo jeito Nesse mesmo coletivo E teria direito a voz Conforme o lastro De trabalho Que ele fosse desenvolver E o grande desafio Naquele momento Era fazer com que Jovens da classe média Que estavam acostumados Com aquela formação Ali do jardim de infância Da primeira A oitava série Saca do primeiro Ao terceiro ano Da universidade Que te forma De maneira tecnicista Como que ele ia se desprender Daquele modus operandi Anterior Para entrar Numa ressignificação De comportamento Em detalhes básicos Como morar junto Na comunidade Como dividir a comida Como pensar Em dividir aquele recurso Que entra E pagar a conta Como conseguir fazer Aquilo ali Ser gerido De uma forma Onde todo mundo Era protagonista E todo mundo Estava do mesmo tamanho Para a gente Depois pensar E como que a gente Ia criar um novo momento Dentro da música Independente brasileira E aí esse desafio Foi aumentando Com a entrada De novas pessoas De novos coletivos Chegou em determinado Momento que a gente Pensou que a gente Tinha que ter Três premissas principais A gente precisava Fazer com que o conteúdo Circulasse A gente precisava Distribuir melhor As coisas que a gente Estava produzindo E a gente precisava Criar veículos De comunicação Que difundissem Essa história toda Então a gente começou A estabelecer intercâmbios Com essas bandas A gente começou A distribuir os produtos Que essas bandas Estavam desenvolvendo E a gente começou A criar Veículos de comunicação Em cada uma dessas cidades Para divulgar Essa história toda E onde que eu quero chegar Em determinado momento Com 400 e 500 pessoas Na rede A gente começou A perceber que Não dava para sobreviver Coletivamente Se a gente não entregasse Tudo E o que que era Não entregar tudo Como que você vai Debater direito autoral Se você não conseguiu Ainda nem Sair de uma estrutura Vertical Como que você vai Debater Propriedade intelectual Se você não saiu Ainda daquela perspectiva De como fui formado Pela minha família E a gente começou Nesse debate interno A entender que Tudo ia ter que ser Democratizado Entrou a grana Nós vamos pagar Esse aluguel em conjunto E não sobra o salário E o que nós precisamos É do recurso Para sobreviver Então a gente precisa Do plano de saúde A gente precisa Da comida A gente precisa Pagar a conta de luz A gente precisa Pagar a conta de água Como que essa comunidade Vai conseguir fazer Em conjunto Para que a gente Consiga financiar Essa história toda E quanto mais gente Foi entrando O maior foi o desafio Onde que eu quero chegar Com a história As bandas Que começavam a nascer Dentro dessa perspectiva Ela já nasceu Numa perspectiva Que para elas O debate do direito Autoral era desnecessário Por que que era desnecessário? O cara que já estava Acostumado A entregar tudo Na base do seu coletivo Não estava mais preocupado Em para onde Que a música dele ia Aquilo ele já era Extremamente operacional E começou-se a entender Que se nada era de ninguém Tudo era de todo mundo E se o cara Não era só mais um E ele era 500 Até como modelo de negócio Aquilo era muito mais interessante Para ele A forma com que ele se apropriava Da criação do outro Sem necessariamente Estar se apropriando Porque aquilo era dele Fortalecia e muito A construção daquele processo Todo que ele estava desenvolvendo Então a gente conseguiu Ir produzindo Alguma das principais bandas Do circuito independente Nacional nessa lógica Que é a lógica Que não está registrada Nas associações De direito autoral Que é a lógica Que não está preocupada Se a galera vai hackear Essas músicas Que é a lógica Onde está todo mundo Trocando com todo mundo Que é a lógica Que hoje Um organiza o Festival Calango Lá em Cuiabá Que tem apoio da Petrobras Ou tem um orçamento De 500 mil reais Mas boa parte Dos que organizavam primeiro Já migrou E tem outros organizadores Que se apropriaram Daquela organização Sem necessariamente Ter que comprar A chancela Ou ter que fazer Uma negociação Com os organizadores anteriores Várias casas coletivas Onde essas pessoas Trocam tudo Então pra mim A grande provocação É como que a gente Consegue migrar Do debate específico De como a grande indústria Visualiza isso Porque eu acho que já está Muito claro pro iniciado Que a história do direito Do autor É uma Para a indústria É um prato cheio Mas como que o cara Que está debatendo O direito autoral Consegue se desprender E consegue ressignificar Os outros softwares Proprietários Que ocupam o espaço dele 90% do dia dele Que é a família Que é o casamento Que é o dia a dia Normal e tradicional E no fim das contas É só interesse dele Pontual de debater Como que ele vai utilizar Melhor aquele software Ali que está contando Mas ele não ressignifica O resto É o carrão É a casona É o dinheiro do emprego dele Que só cai pra ele E pros dele Que estão próximos E no fim das contas O debate Vai chegar no momento Que ele não consegue Avançar mesmo Porque o cara tem um limite Um lastro gigante De contradição É diferente do que a gente faz Boa parte do nosso conteúdo Tá no Google Só que o nosso lastro De contradição É de 20% 80% do que a gente faz A gente entrega tudo Agora a grande maioria Que está discutindo Direito autoral Tem um lastro de contradição De 80% De software proprietário Na vida inteira E só discute E só discute o direito autoral Naquilo que é específico Saca De um interesse individual dele Então minha fala acabou Mas pra não ficar No chover no molhado Também do debate De como a grande indústria Se apropria disso Eu acho legal também A gente se questionar Até onde a gente utiliza Os softwares proprietários Na nossa vida o dia inteiro E qual que é o nosso papel mesmo Em ressignificar esse nosso interesse Em debater o direito autoral Obrigado O Capilé Fala essencialmente Novo modelo de negócio Mas ele abrange Novo modelo de negócio Pra tudo Outro dia ele estava propondo Socializar absolutamente tudo Inclusive a roupa E o fato de as pessoas Poderem estar sem roupa também Mas tudo bem Eu queria pegar o mote Do Léo e do Capilé E também dizer também Que eu não sei porque Que me chamaram pra essa mesa Com a palavra as comunidades Eu estou aqui na boa Não represento comunidade nenhuma Estou afim de falar As ideias que eu estou Pensando aqui E eu acho que o X da história Que eu queria trazer Para a discussão É em torno dos novos Modelos de negócio O que que isso significa Tem se falado muito De novo modelo de negócio Eu acho que o Capilé No trabalho fora do eixo E no Cubo Que propôs inclusive Uma moeda nova Que funciona Eu não vou entrar nisso Mas depois vocês Podem fuçar E fazer perguntas A eles sobre isso Porque é interessantíssimo O novo A nova proposta De negócio Não de um negócio dele Mas a nova modelo de negócio De um processo coletivo Que já gerou uma porrada De festivais No Brasil inteiro Uma porrada Uma cadeia De produção E de possibilidades novas Para se rearticular Um outro mundo Eu acho que ali existe Uma coisa extremamente interessante Como proposta De novo modelo de negócio Baseado Na música Mas não na música Fonograma Mas na música Como sentimento Como questão Humana Essencial E importante E o Léo Estava falando aqui De Dos piratas Como pirata Essa vulgaridade Essa forma De chamar o cara Eu acho que hoje em dia Existem dois piratas Camelôs De rua Um é um modelo coreano Que já virou uma indústria Mafiosa De um bando de gente Que Fabrica Um 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 DVD Que não é DVD Que é um CD-ROM Falsificado De má qualidade Vagabundo Mal impresso E que te vende Isso 3 por 5 10 por 2 E sei lá o que Que baixa o preço E que A probabilidade A possibilidade De não rolar De não funcionar De não tocar É enorme É um cara que está ali Explorando Esse revender Esse cara que está na rua Não sabe nem O que é cinema Não sabe nada E está lá vendendo Um negócio Que ele cata na mão Do coreano E vende Isso é um Cara que está aí O outro é um modelo É um modelo De negócio Novo Se vocês forem Aqui em São Paulo Quem anda aqui em São Paulo Quem não é Façam isso Dá uma andada Na rua Augusta Na frente Do Dos cinemas Do Espaço Unibanco Dos outros cinemas Ali Vocês vão ver Que ali Há uma requalificação Dos caras Que estão vendendo cinema Eles imprimem na mídia Eles usam mídia De primeira categoria Eles repensam São os textos Que estão na contracapa Os textos que estão lá São eles que escrevem Eles estão fazendo Um serviço De distribuição De cinema Que na minha opinião Devia ser o governo A fazer O governo Devia pensar Numa forma De distribuir cinema Dessa maneira Conseguindo botar aquilo lá E encontrar uma forma De remunerar Direitos Os autores Dentro de uma realidade De distribuição De DVD Vocês vão encontrar lá Documentários Que vocês nunca ouviram falar Políticos E outros Extraordinários A lista Do que esses caras Estão fazendo E a contribuição Que eles têm Em relação Ao que é possível Ser visto É fantástico É realmente Extraordinário E eles estão Na verdade Preenchendo um espaço Que o poder público E quando eu falo Poder público Eu estou falando Da questão pública O poder público Não é Uma coisa exclusiva Do governo O poder público É de quem pensa A questão pública As ONGs Deveriam ser Poder público Nós todos Que pensamos Questões públicas Somos o poder público O poder público Devia estar fazendo E eles nesse sentido Estão fazendo Um trabalho público De uma consciência Política Extraordinariamente Interessante E é disso um pouco Que o Leo estava Falando aqui E eu já Para provocar Uma discussão Quero botar na roda Um modelo de negócio Que nós andamos pensando Eu sou do Laboratório Brasileiro de Cultura Digital Que é uma ONG Que anda pensando Coisas Modelos de negócio E possibilidades Que é a ideia Que eu estou chamando Batizando precariamente De LAN Cinema E eu estou batizado De LAN Cinema Porque Em função De uma coisa Que eu acho Adaptável As LAN Houses Eu não sei Se você sabe Aqui é bem possível Que muita gente Sabe O que é LAN LAN é Local Access Network Como que isso Foi parar Como o nome Desse fenômeno De LAN Houses No Brasil inteiro Para mim É uma coisa Que eu continuo Fussando E estou doido Para saber Quem é que Batizou As LAN Houses De LAN Houses De Local Access Network Que é uma coisa Extraordinariamente Rica e interessante Porque elas são De fato Eu não gosto Da tirania Do tempo Eu me rebelo Contra elas Tudo bem Pô Faltam cinco minutos Eu nem comecei Mas tudo bem Essa coisa Da LAN House Me parece o seguinte Hoje existe Um movimento De legalização Das LAN Houses Enorme Eu vi aí Que tem uma mesa Amanhã Ou depois Dos proprietários De LAN Houses Esses caras Salvo Alguma exceção Maravilhosa São pessoas Que estão olhando Para a LAN Houses Vendo cifrão O que é a LAN Houses Em última vez Nós estamos falando Aqui Isso aqui é uma LAN Houses Aqui Nós estamos aqui Dentro de uma Enorme LAN Houses Que oferece Uma banda Supostamente Extremamente rápida Eu até agora Juro que não vi Essa banda Extremamente rápida Está rolando Aí Fui tentar Aí umas duas Três vezes Estava igual Na minha casa Não está diferente Não Mas até aí Não cara Mas que 10 gigas Não tem 10 gigas Em computador Alguém 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 tentou Aí medir Quanto tem Está vindo uns Megazinhos Mas não está vindo 10 gigas não Não está vindo Isso na mão Da gente No computador Ligado lá Não está vindo Isso não Mas enfim A ideia De uma banda Extremamente veloz É extremamente interessante Mas nós estamos Rumando muito Rapidamente Para uma política pública De banda larga Eu acredito que nós vamos ter Distribuição de banda larga Gratuita no Brasil Muito rapidamente Eu vejo isso Vindo de uma forma Bastante interessante E o movimento Que anda nessa direção E as lan houses Que se limitarem A ser Gente que aluga Acesso Vão Tendem a desaparecer Eu acho que a lan Como local access network É muito mais Uma coisa De articulação Do bairro E das possibilidades De jogo E das possibilidades De acesso De uma forma Mais interessante E social Do que simplesmente Alugar espaço E por falar nisso Só um parênteses Muitas lan houses Agora oferecem Cabines privês Com câmera e microfone Para você se trancar Pô É realmente Um treco Para trepar A distância Então tem o trepódromo A distância Que está ficando divertido lá Mas isso está rolando De monte E graças a isso No centro da cidade Ali Você vê assim Nova modalidade Lan Com cam E eles ainda botam Cam com N Nem É cam Como se fosse Lan com N Não sei o que E você entra Na câmera Fecha lá E vai transar Com quem você quiser Em outro canto do mundo É divertido Mas eu estou pensando No modelo Lan Como uma Como uma coisa Mais interessante Que seria o seguinte A ideia do nosso projeto Que eu quero botar Na discussão aqui O governo local Ou o governo federal Mas eu estou pensando Nesse nível da prefeitura A prefeitura oferece As lan houses Uma A possibilidade De fazer um Um curso E de se E de se É É É Fazer um upgrade Dos seus Dos seus serviços Seus trabalhos Para a cultura digital Ser capaz de oferecer Laboratórios De cultura digital Ou seja Alfabetização Em multimídia Interativa A lan house Se capacitaria Para fazer Oficinas de cultura digital Ou seja Ensinar as pessoas A utilizar Software livre De comunicação De vídeo E áudio Para poder interagir De forma plena Na internet Para alfabetizar Em multimídia Livre As pessoas Que lá fossem Com esse curso Elas fazendo Esse curso Elas recebem Uma chancela Que as permite Receber O vale Lan house Ou vale Cultura Ou do governo Federal Ou do ministério Da cultura Esse que está Saindo agora Ou mesmo Um vale Municipal Que o município Ofereça A quem quiser Fazer Oficinas Multimídia Vai com aquele Vale E constrói E se capacita Para multimídia Interativa Na lan house Com isso O governo Estaria ajudando A jogar dinheiro Para dentro Da lan house E transformando A lan house Numa articulação De cultura digital Com oficinas Com oficinas Que trabalhem Essa realidade Da cultura digital O segundo passo Disso Seria o cara Poder fazer O lan cinema Usando o mesmo O mesmo Processo Seriam pequenas Salas de cinema Para o qual Ele receberia Um financiamento Depois de Fazer o cursinho E se capacitar Para fazer Um lan cinema Eu estou evitando Usar aqui A palavra Cineclube Porque o Cineclube Pressupõe Vê de graça E eu acho Que o lan cinema Poderia ser pago Ou através Do vale Ou pago Através Dinheiro Mesmo Cobram um real Para ver o filme 50 centavos Para o moleque Lá ver o filme O que o governo Teria que fazer É encontrar Uma forma E aí Isso é um trabalho Do Ministério Da Cultura Encontrar uma forma De fazer com que O filme Seja remunerado Os direitos Autorais Desse filme Seja remunerado Dentro desta Realidade De um cinema Que pode ter 15, 20 Ou 10 Ou 12 Espectadores A cada sessão Então ele recebe O filme Ou por banda Na hora que tiver Banda Para poder receber Filmes Ou ele recebe O filme Por DVD Mesmo E paga O que diz Respeito ao direito Autoral Dentro de uma Fórmula Que viabilize Um cinema Desse tamanho Eu acho Que o que se fala Muito da morte Do cinema Não é a morte Do cinema Mas é a morte Do modelo de negócio E da sala De cinema Que está nascendo A sala De cinema É que está morrendo A sala Que só é viável Com não sei quanto Você vê que a tendência Das próprias salas É diminuir O número Da sala Diminuir O número De espectadores Mas mesmo assim Eu acho Que o cinema Pode ser uma coisa Pequena Do tamanho De uma lan house Feita no fundo Dos quintais Num modelo Que possa remunerar O autor Através de uma paga Pequena Que essas lan house Fariam Para um sistema Para um sistema De distribuição digital Organizado E com isso Viabilizar A existência De repente De centenas De milhares De salas Na mesma velocidade De cinema Na mesma velocidade Com que apareceram Salas de lan house Local access network Como forma De empreendedorismo De novos modelos De negócios locais Dando acessos A uma qualificação Porque não adianta Nada falar Que eu vi o Léo De falar aqui De Santarém Que não tem cinema Se aparecer alguém Querendo fazer um cinema Em Santarém Vai estar lá O filme Do Schwarzenegger O filme Do Claude Van Damme Vai passar lá O filme O filme do Jabá Zão da distribuição As pessoas Vão continuar Sem saber O que é Que está acontecendo No mundo Do cinema A riqueza Que existe De audiovisual No planeta Eu acho Que esse novo serviço Essa nova forma De chegar Com essa informação E com A cultura de banda A cultura de rede Que é o que acontece Aqui A cultura Do audiovisual A possibilidade De enriquecer Cada ruela Cada favela Cada bairro Cada lugar Do Brasil Com possibilidades Locais De acesso Lans Possibilidades É uma coisa Que deveria ser estudada Como modelo De negócio E é isso Que eu queria Botar na roda Para discutir aqui Falou A gente abre Para o debate Alguém Tem uma pergunta Fazer alguma consideração Oi É Tem acontecido Bastante Discussões Principalmente Aqui Na No Barcamp A respeito Da questão Dos direitos Autorais Da pirataria Inclusive O próprio partido Pirata Postou umas discussões Nesse sentido E Quando me vem a palavra Pirataria Pirata Eu remeto É claro A sociedade Ocidental Fez questão De imprimir Em nós Um significado De que pirata É criminoso mesmo E isso é o senso comum Em todos nós Mas para quem Teve a oportunidade De ler Utopias piratas Ter contato com Hacking Bay Tem uma outra Significação De pirataria Aquela rede Dos corsários Uma rede estratégica Extremamente articulada E que geria Sociedades Organizadas Em zonas Autônomas Temporárias Que migravam De um lado Para outro E eu vejo E eu enxergo Isso dentro Da pirataria E eu percebi Dentro dos debates Que muito se discute O que a indústria Tem que fazer A indústria Pode ganhar dinheiro Dessa forma Não precisa ser dessa Ou a indústria Pode fazer isso Ao invés daquilo E muitas vezes A gente não discute Aquilo que nós Enquanto comunidade Enquanto usuários Podemos estar fazendo também E eu achei pertinente Por exemplo A fala do Pablo Quando ele diagnostica O comportamento Do indivíduo Qual que é o comportamento Dessa pessoa Porque ele coloca O direito autoral Não como um fim Da questão da indústria cultural Mas sim Como um processo De pensamento Do comportamento humano Desse comportamento Que a gente está vivendo Disse que a gente está compartilhando Entre nós Então Eu percebo um pouco disso Eu acho que Eu queria que vocês falassem Quem tem experiência O que existe De projetos Nesse sentido Que aborda Esse novo modelo de negócio Com uma nova forma De compartilhamento Onde não é preciso A pirataria Porque está tudo livre E aberto Tem o software livre Tem o modelo do Cubo Quem quiser falar Mas rapidinho Eu sou desenvolvedor Trabalho com software E eu acho que o software livre Nos últimos anos Trouxe mil lições Para a gente De várias coisas E uma delas De vários modelos de negócio Então eu desenvolvo Várias coisas Mas desenvolvo websites E para isso Uso softwares livres Que estão prontos E que me poupam Grande parte do trabalho E em troca Eu publico Software livre também Porque Por várias razões Mas tem que se entender Que não é só porque Eu sou bonzinho E acho que O mundo é cor de rosa E a gente tem que Como Dar código de volta Como um sinal De boa vontade Tem um pouco disso Tem, claro Eu sou idealista também Mas tem Uma questão prática Uma questão de modelo de negócio Que é um Exemplo que o software Ele vem trazer para a gente Porque É interessante No fim das contas Se você fizer Acho que eu vou demorar muito Se fosse falar isso Mas É interessante para mim também Que eu publique software E que eu Porque eu publicando software Eu participando ativamente Da comunidade Eu ajudando o desenvolvimento dele É bom para mim Porque se eu uso esse software Eu quero que ele melhore Cada vez mais Eu quero que ele se enriqueça Então no fim das contas É um É uma ocasião Onde o interesse Meu interesse individual Em que aquele software Se desenvolva Vai de encontro Ao interesse da comunidade É uma rara situação Onde o interesse do indivíduo É igual ao interesse do coletivo Então É Não é raro É verdade Desculpa Mas Pelo menos A gente é ensinado Que não é assim Então acho que esse é um E aí quando a gente coloca Desafios na indústria Eu acho que é mais uma Uma coisa de Cada vez mais Falar para eles Que meu Eles estão viajando Em todos os lados Assim Eles falam que tem que continuar De um jeito Não tem Já mudou faz tempo Eles falam que eles estão perdendo dinheiro Eles não estão perdendo dinheiro Quem baixa Ou quem compra Para perder pirata Não ia comprar o DVD Eles não estão Eles estão deixando Eles não estão nem deixando De ganhar Eles não estão perdendo Nem deixando de ganhar Porque quem baixa Não ia comprar De qualquer jeito Então é uma besteira Eles falaram Ah prejuízo De não sei quantos milhões Bobagem E também é bobagem Falar que não tem como Ganhar dinheiro Então eu acho que Isso aqui também é um incentivo De quem Já está Produzindo numa lógica Que o direito autoral É uma questão que já passou Porque já está nessa coisa Pensar que existem Mil jeitos de fazer E Botar em prática Isso Eu acho que Dentro do que você falou Eu vejo uma dificuldade Muito grande Do movimento De estabelecer Parcerias transversais Então a gente pega Com o nosso modelo Com o nosso arranjo Produtivo mesmo A gente tem uma plataforma De 50 festivais Do Brasil 50 coletivos 40 casas de shows Moedas complementares 2.500 bandas circulando É um modelo de negócio Altamente sustentável E viável Que não mais discute A grande indústria Porque não existe Mais preocupação com ela Saca Já tem um caminho Acontecendo muito forte E todo e qualquer Projeto de desenvolvimento Na web Que a gente tenta fazer A gente não consegue Estabelecer uma parceria Realmente interessante Com os desenvolvedores Isso é muito difícil Saca Você conseguir uma troca Solidária Saca Numa relação transversal Você construir Uma rede social Que dê conta De evidenciar Essas plataformas Que estão sendo construídas Na música Em nenhum momento A gente conseguiu Estabelecer uma troca De serviço Olha A gente tem um tanto De serviço Aqui Vocês tem um tanto De serviço Vamos se evidenciar Eu acho que muitas vezes O que você coloca Vem em cima disso De em determinado momento Entender como produto E não entender como processo Não conseguir perceber Essas transversalidades Que são altamente possíveis Porque o movimento Às vezes Ele ou Fica num processo Autofágico Ou ele roda Em torno do rabo Ou ele fica correndo Em círculo E achando que está Correndo pra caramba Mas muitas vezes Não sai do lugar E não consegue ocupar Alguns espaços políticos De debate mais eficientes Nessas plataformas Que a gente está construindo Por exemplo Em 2012 Podem vir a lançar Um candidato a vereador Em cada cidade Que tem um desses coletivos Beleza A gente quer avançar Em relação A parte legal Sabe A gente quer avançar Em relação ao debate Do direito autoral Se a gente não pensar No fortalecimento político Da base Que está trabalhando Isso Dificilmente você consegue Pensar isso lá na ponta E a galera fica preocupada Por demais com a indústria Esquece do movimento Organizado de base Político E não estabelece Parcerias transversais Muitas vezes Esse movimento Está construído Em cima de que? De plataforma A gente não fez Só uma rede de música Para sobreviver de música Mas é uma plataforma Por exemplo Cláudio Prado Tem utilizado Dessas plataformas Para contaminar Da forma que ele entende Que tem que contaminar E muitas vezes Eu sinto dificuldade De politicamente Conseguir dialogar Transversalmente Com muitos Dos desenvolvedores Eu acho que Que talvez não seja Uma dificuldade só nossa É uma dificuldade De se entender Mesmo como movimento social E como que a gente pode dialogar Como vários movimentos sociais De contracultura Que tem rolado E em nenhum momento Estou falando Não, a galera não tem Que ganhar dinheiro Mas hoje existe Um modelo muito diferente De arranjo produtivo Que esse ganhar dinheiro É democratizar e liberar Quanto mais você consegue Transversar Essa relação Mais fácil De você conseguir Potencializar Esse modelo de negócio E eu acho que Quando você fala isso Vem de encontro Com o que eu acredito Que é Sabe Quando a gente vai ter Clareza dentro do movimento Que existe uma obrigação Não é nem só uma necessidade É obrigação Estabelecer Essas parcerias Mais transversais Capilé Eu acho que já já Vão nascer Os desenvolvedores Dentro do movimento De vocês Porque aí Não é um diálogo Com eles É na hora que Na hora que vocês Começarem a gerar Os seus códigos De vocês É que vai poder haver Uma troca Com os caras Eu até entendo isso Mas Os caras estão lá Rapaz Eles estão Pertinho de vocês lá Sim Cláudio Mas eu acredito Que nem tudo Se precisa inventar roda Não precisa nascer O desenvolvedor De dentro do processo Para a gente ter um processo De relação transversal Muita gente Já poderia estar absorvendo Acho que Então é trazer esses caras Para dentro É isso aí Mas aí ó Os desenvolvedores Estão afim Da porra louquice Utópica Delirante Do fora do eixo Tá na mão aí Primeiro a questão Dos piratas Eu acho que Eu acho que Eu já li Um tanto a respeito Pessoas Defendendo Eu acho Romantizando A ideia De o que eram Os piratas Nos mares Existem De fato Pesquisadores Que defendem Essa leitura Da situação Mas existem outros Que colocam Uma coisa De uma maneira Que não era nada Bonita Eu não sei Quem tem razão Tá Não sei Mas Me preocupa Adotar Um termo Que tenha Essa Ambiguidade Ter orgulho De dizer Que sou pirata Não Eu não sou pirata Eu não ataco Navios Ou Não sou membro Das comunidades Que viviam À margem Não Eu estou na sociedade E a sociedade Quer Fazer A sociedade Quer compartilhar A sociedade Não quer fazer Pirataria A sociedade Quer compartilhar Então Não gosto Do termo Partido Pirata Não tenho nada Contra a plataforma Do partido Não tenho nada Contra A plataforma Do compartilhar Isso é fundamental Mas Não tenho Não me sinto Confortável Com isso Pode ser Que seja O caso De hacker E cracker Pode ser A mesma coisa Tá Mas não é Uma batalha Que eu escolhi Lutar Por exemplo Tá Estava falando Para você Que é muito comum O alinhamento Do interesse Individual Com o da sociedade John Nash A mente brilhante Falava disso Que o melhor resultado Provém Não Como dizia Adam Smith De cada um Fazer o que é melhor Para si Mas de cada um Fazer o que é melhor Para si E para o grupo Isso é cooperar A semente da cooperação Tá aí É muito forte Hoje Uma ideia Burra Uma leitura Distorcida Do capitalismo Dizendo que Ah Eu preciso garantir Que ninguém mais Tenha lucro A partir Disso aqui Isso é Furada Maximizar o lucro Não quer dizer Evitar que qualquer outro Tenha lucro Significa Que se você Você pode escolher Ficar com Um bolo murcho Inteirinho Para você Ou você pode Escolher Ficar com Uma fatia De um bolo Maravilhoso Que cresceu muito E se os outros Ganharam muito Com isso também E daí E daí Por exemplo O Lancini Ah Vamos Vamos ver Um jeito De remunerar Os autores Meu Não Pega filme Livre Faz com filme Livre O autor Já disse Pode publicar E tem ótimas Obras por aí Não precisa Ficar Sustentando O modelo De negócio Da indústria Ultrapassada Não Vamos promover Um modelo Novo Não é? Não acho Ok Eu acho Também Mas eu não Acho legal Um lance Nema desse Que eu estou Falando Só passar Filme livre Acho ótimo Passar Porque eu acho Que o nego Tem que ver Almodovar Tem que ver Feline Tem que ver Um monte De coisas Tem que ler Um monte De coisas Que são livros Proprietários O modelo O fato De ser proprietário Não liquida Na verdade O valor Que existe Por detrás De um monte De coisas Que foram Construídos Pela humanidade Eu vim falando Assim Eu tenho 3 mil Livros Se eu fosse Jogar fora Todos os Livros Proprietários Que eu tenho E só ficar Com os Livros Sobrava 12 Ou 15 Não é assim Nós temos Que ir Nesse sentido Enquanto Não tiver Um modelo Que funcione Que não Encareça De forma Completamente Absurda Idiota O filme E o coisa Existem Os aproveitadores Os aproveitadores Coreanos Que estão aí Enganando Todo mundo E roubando E vendendo Uma coisa De má qualidade E os caras Que tem consciência Política Que estão fazendo Uma coisa Que eu acho Que poderiam Tranquilamente Começar a fazer Uma distribuição De qualidade Isso que o Léo falou Por exemplo É extraordinário Olha Existe um exemplo Dois exemplos Que eu queria citar Aqui O Paulo Coelho Independente De vocês gostarem Ou deixarem de gostar O cara que mais Vende livro no mundo Inventou um negócio Pirate E Paulo Coelho Ele mesmo inventou Ele botou no ar A história Pirate E Paulo Coelho Olha lá A turma está protestando Ou gostando E ele incentivou A botar A piratear Ele não falou Que era ele Ele incentivou A pirataria Em nome dele E sobretudo Ele ficou interessado Começou a incentivar Isso na Rússia Porque na Rússia Ele vendia mal Ele incentivou E o que espantou ele Era isso Como que aparece Uma tradução Da minha obra Em turquestão Em três dias Que por essa O que está acontecendo Tudo traduzido Não sei o que E ele descobriu Que ao fomentar A pirataria Ele começou a vender Muito mais Na Rússia A pirataria Só fortaleceu O modelo do negócio É que nem Tropa de elite Quem diz pra mim Que tropa de elite Não usou a estratégia Do vazamento Pra se lançar Se não fez isso Foi burrice Foi burrice Porque Não tivesse isso vazado Eles não iam parar No Roda Viva Não iam parar Na boca do mundo Não ia todo mundo Ficar sabendo Que vazou Não sei o que Não ia ter Essa puta discussão Ou seja Tropa de elite Foi lançado Por conta Do vazamento E vendeu O que tinha que vender Muito mais Porque foi pirateado Do que foi Então o que eu acho É na verdade Que o poder público E eu estou Partido Porque o poder público Nos três níveis E o poder público Repito Não é só o governo São as ONGs São nós que Pensamos a questão pública Tem que começar a pensar Em como viabilizar E como testar Novos modelos de negócio Assim como alguns Têm feito Privadamente O Radiohead E por aí Vai um monte De coisa É isso aí Fala aí Então Antes de Vocês começarem Essas questões Se roda o filme Livre ou não Eu já estava Me questionando Eu sou do interior Da Bahia E há 18 Mais ou menos 18, 19 anos atrás Tinha um grande cinema O Cine Paiaiá Com mais de Mil lugares Talvez Depois surgiu A música Do Gabriel É filme Não É igreja É evangélica Jesus Cristo É Senhor Então enfim O cinema acabou E acabou mesmo Não acabou só lá A mais de 400 quilômetros De Salvador Tinha vários cinemas Desse porte E todos eles Viraram igreja Do dia para a noite Graças a Deus Mas aí Todos os cinemas Começaram a encolher Os novos cinemas Enfim Todos encolhem Mas Incentivar Tem muita coisa Toda hora Tem uma promoção De curta metragem Enfim O que eu queria falar Era isso Talvez Fomentar Que um Alan House Tenha um aparato De uma câmera de vídeo Alguma coisa Para a pessoa Alugar Ou descarregar Nesses barras Mas Se você Rememora O que eu falei Passo 1 Alan House Se capacitar A ensinar A cultura digital E portanto Ensinar o cara A filmar A publicar Suas coisas Passo 2 Que eu estou imaginando Quer dizer Isso já Isso é o passo 1 Que eu imagino Oficina de cultura digital É exatamente isso Que você está dizendo Ensinar o cara A filmar A publicar E a ver coisas A segunda coisa É possibilitar Que o cara assista Veja filmes Assista ao cinema A minha proposta De poder passar filmes De Fellini De Almodovar Estou citando esses dois Mas pode citar Todos os cineastas A história do cinema Vê com o que ele quiser Vê Não acho que seja Repetir o modelo A ideia é Viabilizar Custos É o governo E de uma forma Como o governo Só o governo Pode fazer Discutir Com o distribuidor Do cinema Porque se o distribuidor Do cinema Fosse inteligente No que diz respeito A questão digital Ele já estaria discutindo isso Ele já estaria falando Com essas pequenas Porque isso Seria uma possibilidade De eles ganharem dinheiro Eu não estou defendendo Esse modelo Esse modelo existe Nós não estamos Nós não estamos aí Eu não acho que seja justo As pessoas não poderem ver O cinema E acho que enquanto Não existia um novo modelo De negócio sendo proposto Nego vai ver o filme Mesmo pirata Eu conheço Sabe Eu defendo Fervorosamente Que seja de graça E tal Etc Etc E tal O Ministério da Cultura Tem um programa lá Na Cinemateca Como é que chama lá Um monte de filmes livres Que eles distribuem por DVD Uma quantidade de filmes Razoável Como é o nome lá? A Programadora Brasil Que já vai nessa direção É um programa interessante Eu acho que tem mil outros caminhos Para andar nessa direção Acho que qualquer cineclube Qualquer lance cinema Que se preze Faria Uma das coisas mais divertidas Que existe De se ver no cinema É ficar brincando De descobrir Porra louquice no Youtube Eu concordo contigo É fantástico É a coisa mais genial do mundo Existe uma quantidade enorme De coisas que podem ser vistas O que eu estou dizendo É que o novo modelo de negócio Tem que permear Na verdade Não só cineastas novos Que estão vindo E construindo seus modelos de negócio E viabilizando seus caminhos Mas também encontrar uma forma De distribuir O conhecimento humano Dentro das regras Que existem De forma que não seja oneroso E caríssimo Na outra ponta Eu acho que isso É o que o digital propõe Não custa nada Distribuir digitalmente Custa zero E eles podem E aí entra o governo Se o governo estiver Fazendo o seu papel direitinho Cadê o governo aí? Se o governo estiver fazendo O seu papel direitinho Ele vai lá negociar E brigar E a favor De uma taxa Que remunere esses caras Baixíssima Para poder viabilizar Um cinema pequeno Para o cara poder ver isso Agora Eu mesmo Vejo o filme que eu quero Não pago nada por isso Eu moro na rua Augusto Só para concluir agora Essa taxa baixíssima É o que me incomoda Quanto vale o direito autoral De um filme Pegando o Tropa de Elite Por exemplo Que já está fazendo Tropa de Elite 2 Que teve uma arrecadação Provavelmente acima Ou talvez 50 mil 50 milhões de reais Enfim Até quando o Tropa de Elite 1 Vai ficar arrecadando dinheiro É Isso não poderia já Com curto prazo Para incentivar mais Para produzir O Brasil produzir mais Todos os filmes nacionais Que É Tem uma data de vencimento Em um prazo curto Se você fosse a distribuidora de cinema Estaria resolvido o problema Entendeu? O problema é que não é assim Os caras são malucos lá Eles estão cobrando isso mesmo E isso viabiliza o pirata Que faz a coisa Que vai lá E estupra o modelo Porque o modelo é burro O que eu estou falando É de um modelo Que remunere de uma forma mínima Por cada Para poder rodar e circular Isso tudo Um novo modelo Que está aí Está na cara Olha aqui Nós estamos vivendo Esse modelo está aí Embutido em todo mundo Que está aqui Mas isso vem vindo Eu acho que vem vindo A possibilidade disso Entende? Eu não estou defendendo Cobrar Não estou defendendo a indústria Eu estou dizendo A indústria é burra É burra a ponto de viabilizar Tudo aquilo Que poderia Que poderia ainda É claro que a cultura Paga A cultura do copyright Produziu conhecimentos Porra Marx inteirinho É copyright Porra Não tem É isso Se você pegar A esquerda inteira Toda a esquerda Toda a literatura De esquerda Tem o Czinho lá É na E da direita E tudo mais Eu não estou Eu não estou dizendo Que isso é um modelo certo Só que isso aí Tem que ser olhado Na verdade Nós estamos diante De uma situação Onde o avanço Das possibilidades digitais Estão liquidando A realidade industrial Que tem que se repensar Também Agora Ver filme no youtube E descobrir cineasta No youtube É o máximo Eu acho o máximo Acho que a gente Podia olhar Para modelos De licenciamento Compulsório Coisas assim Tem algumas coisas Dessas No projeto de lei Mas só para cópia Para uso privado Acho que a gente Podia ir além disso Eu queria falar Continuar O que eu estava falando Agora há pouco Voltar Num ponto Que você levantou Logo no comecinho O seu leu Que é a questão Do audiovisual Ser de produção Cara De fato Existem audiovisuais De produção cara Assim como existe Software livre De produção cara Se você olhar Quanto custou Para fazer Quanto custa Se você fosse Contratar alguém Para desenvolver Uma distribuição De GNU com Linux Bilhões Dezenas de bilhões De reais Então dizer que Ah mas para audiovisual Não Eu não acredito Assim facilmente Outra Sabe qual é o país Que mais produz cinema Não são os Estados Unidos Não são a Índia É a Nigéria E por que? Porque eles comercializam Na rua O modelo de negócio Deles É fazer a cópia No CD ou no DVD E vender na rua Não tem toda Não tem uma indústria Monopolizando isso Não tem uma indústria Controlando O que é distribuído É o pessoal que faz São Claro São várias Pequenas indústrias Isso é possível Isso é viável Isso acontece Hoje Dentro Do regime De direito Autoral Imoral Agora imagina Se não tivesse isso Aí podia Podia acontecer assim Em todo mundo Aí não ia precisar Se preocupar Com remunerar Autor Se a gente mudasse A regra aqui no Brasil Não ia precisar Se preocupar Como remunerar O 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 Não é assim Não é assim Infelizmente não Mas a sociedade Do mundo inteiro Tá pedindo isso Agora tem governos Corruptos lá fora Eu não preciso dizer onde Que impõem As más ideias Que tão atrapalhando lá Eles querem Empurrar Pro resto do mundo Ao invés de Arrumar a própria casa O que que a gente faz A gente fica com medo Das sanções comerciais Deles Ou Ou a gente mostra Como é que faz direito Boa tarde Meu nome é Rodrigo Eu sou engenheiro E desenvolvedor De software livre Eu queria Eu queria ter feito Essa pergunta Na verdade Quando Tava o advogado Do diabo Aqui na mesa Quando tava o advogado Do diabo Aqui na mesa Mas infelizmente O tempo não deu Então Sem mencionar nomes Então Eu acho que Mas vai ser interessante Trazer Pra esse debate Também Uma questão Que pelo que eu vi até agora Não foi abordada Pelo menos nessa tarde Que são Os mecanismos Anticópia E as estratégias Da indústria Fonográfica E cinematográfica Principalmente Pra inibir As pessoas comuns Que fazem Que fazem Cópias Então Primeiro Os mecanismos Primeiro Essa estratégia Da indústria A universidade De São Paulo Que a gente pode dizer Que é um centro De excelência Em pesquisa No Brasil Depois de levar Tanta ameaça Da indústria De Hollywood Os caras mandam E-mail direto Para o administrador De rede Falando Olha Tem um computador Na sua rede Baixando um torrent De um vídeo nosso Hoje é proibido Usar peer-to-peer Para qualquer fim Que seja Pelo menos Na escola de engenharia Não sei se outras Unidades lá dentro Adotaram isso Então Na questão Do TV digital Também Existe um lobby Gigantesco Para colocar o DRM Na TV digital Então Essas estratégias Impostas pela indústria Fonográfica E cinematográfica Querem dizer o que? Que Para garantir O seu interesse Diversos usos Legítimos De obras Por exemplo Uma coisa produzida Para uma TV estatal Que esteja numa licença Mais permissiva Ou Baixar uma distribuição Livre De GNU Linux Na universidade Para usar Para fins que sejam Pois essa licença Permite essa cópia Inclusive As próprias universidades Mantém servidores Para baixar esses arquivos E ao mesmo tempo Proíbem Usar o peer-to-peer Que é um meio Para fazer isso Quer dizer também Que é proibido Fazer pesquisa Peer-to-peer Na universidade Porque como que eu vou fazer Pesquisa com peer-to-peer Sem usar peer-to-peer Então isso mostra A distorção Que essa política Da indústria Causa Em diversos meios Da sociedade Seja na casa Do usuário comum Não são raros Os casos De tiazinhas Norte-americanas Que são processadas Porque seus sobrinhos Baixaram três músicas Na universidade Em diversos meios A questão Dos mecanismos Anticópia Eu quero até Eu quero até ser otimista E por umas notícias Que eu ando vendo Eu acho que é a mesma questão Do disquinho Que o Túlio Viana Falou agora há pouco Ninguém compra Discman mais Então eu espero Que ninguém compre mais Música com DRM Porque o iTunes Que é a maior loja Uma das maiores lojas De música do mundo Não vende mais música Com DRM Beatport Que é a maior loja De música Eletrônica Não vende música Com DRM A Amazon Se eu não me engano Também não vende música Com DRM Então eu espero Que esse modelo Oi? Vende livros Com DRM Eu acho Que se vocês Entrarem Organizadamente Na justiça Com essa argumentação Bem feita Vocês ganham isso A universidade Não pode proibir De baixar Aquilo que o autor Permitiu Que baixasse E portanto Esse argumento Esse argumento Não há Não há juridicamente Suporte para ele E isso O Ministério da Cultura Que cuida Da questão De direito autoral No Brasil Tem absoluta consciência E tem trabalhado isso Nesses termos A mudança Da lei A proposta De mudança Da lei A discussão De mudança Da lei Leve em consideração Isso Se você Permitiu Se tiver uma pessoa Que tenha permitido O uso Da sua obra Ser distribuída Gratuitamente Ninguém pode Criar um mecanismo Que proíba A distribuição Nem que seja De uma música única Então Na verdade Isso é uma É uma das fases Da batalha Isso mostra A inadequação Da indústria Mas muito mais Do que isso A inadequação Da universidade No meu entender Já virou até um clichê Mas é aquela coisa Então vamos proibir O uso de faca Porque além de cortar A sua batata Você pode matar Alguém com a faca Claro É isso mesmo Que eu falo Não é a lei A lei da internet Que precisa A lei do martelo Porque na mão Do cara Do cara Maluco O martelo É perigoso Pra caralho Só pra concluir A questão Do mecanismo Anticópia Eu queria dizer O seguinte O que que quer dizer A Apple Tirar o DRM Das suas músicas Quer dizer Que ela entendeu Que os seus usuários Querem compartilhar E que se eles Não puderem compartilhar Eles não vão comprar Não quer dizer Que eles tiraram Porque é mais fácil Porque o iTunes Já vem com o DRM Embutido O cara usa E o cara nem sabe O que é DRM Só vai saber O que é DRM Na hora que ele tenta Passar do iPod dele Pro iPod do outro Então se a própria indústria Já reconheceu Que essa legislação É falida O que que essa legislação Tá fazendo aqui Se a própria indústria Já tá apostando Em outros modelos Pelo menos Alguns setores da indústria É o caos Bom a gente vai passar Aqui pra última pergunta Porque precisamos Encerrar as 7 horas Por conta do momento Telefônica Que começa aqui ao lado Eu vou passar aqui pra ele Que já tinha Eu acredito faz tempo Músicas Na rádio E não me amedrontei Recebi o endereço Peguei tudo certinho Fui até Brasília Procurando essa pessoa E não a encontrei Da onde era essa pessoa? Era do Ministério das Comunicações Então é meio pirata também Então extra, extra, extra Se você tiver um web rádio Você vai receber um e-mail Pirata do governo federal Talvez do ECAD também Só um relato Você foi convocado Pelo Ministério das Comunicas O ECAD mandou pra mim Uma mensagem Pra que eu comparecesse Na Paulista Começou aqui de Osasco Eu fui até a Paulista Ele disse que se eu continuasse Com a rádio Eles iriam fazer a denúncia Aí eu recebi essa denúncia Com alguém se apresentando Do Ministério das Comunicações Como eu estava indo pra Brasília Eu aproveitei pra passar Do ECAD de Brasília E também Olha No Ministério das Comunicações Essa pessoa não existe Deixa eu só comentar com você O ECAD é um bando de bandidos Na verdade Não sei o que é O ECAD O ECAD Tem 300 advogados Nenhuma instituição honesta Tem 300 advogados Eu queria agradecer Os participantes da mesa E dizer que estamos encerrando por aqui Já vai começar Nesse instante ali O Sérgio já está posicionado Pra 3, 2, 1 Pra começar Então muito obrigada 5 minutos Começar aqui No palco central 5 minutos O novo jeito De fazer política Governo 2.0 Bigger building Atenção Atenção Atenção